Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Bom, tô com o microfone aqui, que é pra vocês me escutarem, o gato tá cantando, né gente? Tá, agora são três, deixa eu pegar aqui pra ver. Agora são quatro horas da tarde, quatro e dois, né? Por isso que ele tá cantando. Eu vim gravar o vídeo pra vocês, mostrar, né gente? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu não tô gravando, eu tirei esse mês pra me descansar um pouco, a minha cabeça tava muito assim, eu tava muito estressada, não tava fazendo umas lives legais, tava chorando muito, tava passando por um montão de coisa. E aí, eu resolvi dar uma pausa, né? Como eu falei pra vocês, eu dei uma pausa, fiquei com a gastrite atacada, meu estômago dói bastante, mas de resto tá tudo bem, tá tudo controlado, tudo normalzinho, tá bom? Espero que esteja tendo volume aí pra vocês. Mesmo que eu tô com o microfone, eu baixei ele aqui. E aí, eu não consegui, eu não tava conseguindo fazer umas lives legais, então eu resolvi dar uma pausa pra me, né, colocar a cabeça no lugar, organizar o sentimento, a cabeça, a casa, a vida, que tava uma baderna, como eu falei pra vocês, né? E aí, a gente vai retornar aí com vocês, eu vou retornar com vocês em janeiro, tá? Vou fazer, vou voltar a gravar, vou voltar a fazer live, então vai ser em janeiro que eu volto a trabalhar aqui de novo, tá? Esse mês eu tirei mesmo pra dar uma descansada. Eu paguei a academia, não fui na academia, gente, porque eu não tive tempo. Arruma uma coisa aqui, arruma outra coisa ali, é... A gente, assim, já tava acontecendo tudo que tava acontecendo, e aí veio as festas, então já não dava tempo mais mesmo. E eu, como eu não queria perder a promoção, eu fui lá, fiz a inscrição, mas eu vou deixar pra mim agora no começo de janeiro, né? Tudo eu deixei pra janeiro. Então, ano novo, vida nova, é... Um monte de coisa nova que eu vou fazer, então aí vai ter o retorno aí em janeiro, tá bom? Então, eu gostaria muito, gente, muito, de coração mesmo, de fazer esse vídeo com a minha família toda reunida. Mas, infelizmente, não vai ser possível, né? Não porque nós estamos todos separados, não estamos, tá? É... Porque... Devido ao horário, e devido que não tem como reunir todos, né? O Júlio tá trabalhando, só pra trabalhar agora. A Vitória tá lá na casa da Thaís, fazendo o cabelo dela, porque é uma ajuda a outra, né? Eu tô aqui em casa sozinha, vou passar o Natal sozinha. O César tá na casa da mãe dele, que ele foi colocar, foi trabalhar lá, né? Não sei se ele foi colocar a vida na casa do primo, não sei o que ele foi fazer lá na casa do primo dele. Então, provavelmente vai ficar por lá. A Rafa tá na casa dela, então não teve como eu reunir a família toda pra gente poder fazer esse vídeo, né? Mas, provavelmente, na virada do ano eu consiga fazer o vídeo com mais gente aqui, não tendo só a Drica, né, gente? Mas eu vim aqui desejar pra vocês um feliz Natal, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe o Natal de vocês, que a mesa de vocês sejam farta, que nada falte na casa de vocês. Que Deus dê tudo de bom pra vocês, né? Nesse Natal, no próximo Natal, no próximo e no próximo e no próximo que vier, tá bom? Esse é o meu desejo pra vocês, de coração. Não esquece a Drica, não, a Drica vai voltar, vai voltar com a corda toda, vai voltar aí toda, né? É, ploplox, como eu digo. Mas, se Deus quiser, eu vou estar aqui de volta com vocês, tá bom? Eu vim mais gravar mesmo, gente, pra mostrar que eu não esqueci aí dos meus inscritos, não esqueci de vocês, não esqueci de nada. Tô sempre aqui. Fiz aí umas pecinhas de crochê, já vendi, já entreguei. E vai ser o presente do pessoal aqui, perto de casa, que vai dar pras pessoas, tá bom? Então, gente, um feliz Natal pra vocês. Que seja, né, com muita paz, muita alegria, com muito amor no coração, com muita, né, com a família reunida. Que Deus abençoe sempre, hoje, amanhã e sempre, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.